O Gordonoia detonou as comparações entre o Ramon Dino e o Chris Bamsen. Cê não se bem. Ah, o Ramon é atleta de Instagram. Cê viu a sacanagem que fizeram com o Ramon? Agora, recente? Não. Mano, eu fiquei embucetado. E eu fiz questão de comentar nas páginas gringas e os caras, vários também, tipo assim, concordaram comigo. Eles pegaram um vídeo do Ramon com 19 anos e o Sebum com 19 anos. O Ramon com 19 anos tava fazendo o quê? Calistenia. Aí é um vídeo dele fazendo calistenia e o Sebum agachando com 230 quilos com 19 anos. Mas o Sebum já competia. Ah, eu falei assim, aqui, faz um favor. Eu escrevi desse jeito nas páginas em português e nas inglesas eu escrevi em inglês. Eu falei assim, faz um favor pra mim. Pede pro Sebum fazer o que o Ramon tava fazendo com 19 anos, ver se ele faz alguma coisa. Ou quais eram as oportunidades que o Sebum tinha naquela época e que o Ramon tinha? O Ramon comendo farofa de salsicha e treinando no parque contra o Chris Bamsen, que já treinava desde os 13 anos de idade. Aí calma. Uma academia top, tomando suplemento. Eu acho que chama Who is Bodybuilding? É uma página das maiores que tem. Aí o cara me respondeu, porque eu escrevi em inglês. Aí ele respondeu assim, pede pro Ramon então fazer o que o Sebum tava fazendo. Ou seja, gastando com 230 quilos. Aí eu respondi pra ele assim, os meus comentários tá cheios de like. Eu comentei assim, ô irmão, se o Ramon tivesse a condição que o Sebum tinha com 14 anos de treinar numa academia, fazer a parada corretamente, aí sim você poderia... Aí caberia comparação. Aí caberia comparação. Porque é igual eu falei, pede pro Sebum fazer os exercícios calistênicos que o Ramon faz. Não faz. Claro que não. Não faz, cara. Eu duvido. Não faz. E os caras, tipo assim, eles gostam de menosprezar os brasileiros, cara. Gosto de menosprezar os brasileiros e o brasileiro é muito paga-pau de gringo, velho. Nossa, brasileiro é muito paga-pau de gringo, velho. O Pedro Campos fez um comentário aqui bem pertinente. Todo mundo tem a solução pra vida dos outros, mas não tem pra própria vida. Qual a minha... Essa aí? Pedro Campos. Exatamente. Eu acho que o meu desejo é que todas as pessoas que têm a solução pro Ramon e que ficam lá apostando, que colocassem uma solução na vida dele e deixem o menino viver a vida dele tranquilo. Sim, é igual... É igual o fato. É igual o cara vem assim no meu Instagram ou no meu YouTube. Eu sempre bloqueio, né? Foda-se. Aí o cara vem assim, pô, esse gogonoide é um burro, é um conspiracionista, é terraplanista, é não sei o que lá. Eu sempre falo assim, ô mano, tô rico. Você é tão inteligente assim que você tá comentando meu vídeo, então não tem nada mais interessante pra fazer. Não que você não tá milionário. Porque eu te garanto que não tem nenhum milionário... Você acha que tem um milionário comentando no seu canal, Renato Caneta? Claro que não. Não tem. Por quê? Os caras que estão... Tem assistindo, mas não necessariamente... É, mas o cara, às vezes, tá assistindo a televisão dele ali e tal. É lógico que tem. Mas você acha que o cara tá ali... Você acha que o milionário vai parar o tempo dele pra parar assim? Vai ficar reteando. Renato Cariani, seu antebraço é fino. Você consegue ver um milionário fazendo isso? Não.